Alô, Heloísa? Que cara é essa, Dona Jo? Gente, tô impressionada. Heloísa disse que vai chegar de Nova Iguaçu até o Mair em dez minutos. Quem é Heloísa? Que é a Tata Werneck? É. Essa garota não é mau caráter não, gente? Pega carro, rarrasta neguinho, fura sinal, faz a merda, reclama, ela xinga. Por que vocês pegam o carro com ela, gente, ainda? Porque a gente dá uma força pra ela e ela faz um descontinho. Ah, tá. O negócio é dinheiro. Pessoa mucurana, pessoa mucurana, né? Quem é mucurana aqui? Você que é mucurana, arriscada de sofrer um acidente, foi por causa de dinheiro com essa mulher. Entendeu? Por que que não pega o BRT, BRT, sei lá? BRT. BRT. Quem anda de BRT é lacraia. Cadê lacraia? Vou dar na cara dele. Mas você tá gritando, hein, gente? Ai, meu pai, que chuva é essa? Nossa senhora, gente, não pode chover antes do pessoal, embora que tem gente de Niterói aqui, eu acho. Mas eu acho que isso é chuva de verão. Com certeza, né? Porque no Meia só tem verão. Verão é macerico.